Muito bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, como é que você está? Tudo tranquilo, meus queridos, hoje eu trouxe sim aquela que deu muita dor de cabeça, a pessoa brigando, o menino chorando. O que nós vamos fazer? Vamos resolver a questão 142, prova azul, ENEM 2022, beleza? Bora separar lá o que interessa? Análise combinatória, eu sei que vocês não gostam. Bora ver como é que funciona? O que nós temos aqui? Essas nossas questões de análise combinatória aqui, ela fez o contrário do que geralmente ele cobra. Então, o que a gente tem? Ele fala assim, uma montadora de automóveis divulgou que uma oferta de seus clientes mais de mil configurações diferentes de carro. Então, o que ele falou? Mil é o nosso total de configurações diferentes que a gente vai ter para o carro. Só que esse mil já vai ser o valor final depois de eu multiplicar todas as opções possíveis, tudo bem? E aí, o que a gente tem mais? Ele fala assim, variando o modelo, o que a gente tem para variar? Modelo, motorização e opcionais em acordo do veículo, tudo bem? Atualmente, ela oferece quantos modelos? A gente tem sete modelos de carros, dois tipos de motores. Já em relação a opcionais, existem três. Então, os opcionais têm três escolhas. E para a gente finalizar, o que é aqui não faz muito sentido porque a gente só vai escolher, então tanto faz. Então, ele fala que é central multimídia, roda, liga leve e bancos de cor. Tudo em rolação. Podendo o cliente optar por incluir um, dois ou três ou nenhum. Que tá pegadinha, hein? Um, dois ou três ou nenhum. Um, dois ou três ou nenhum dos opcionais. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima, quantidade mínima de cores que a montadora deve disponibilizar para seus clientes. Vamos montar isso aqui? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer sem nenhum opcional. Primeira coisa que a gente vai fazer é sem nenhum opcional. Tá certo? Como é que vai ficar isso aqui? Vamos ver. Sem nenhum opcional. Bora ver. Bora separar de um por um aqui. A primeira coisa que eu vou escolher é o quê? A primeira coisa que eu vou escolher são um dos modelos. Então, a primeira coisa que eu vou escolher vai ser um dos modelos. Vez a segunda coisa que eu vou ter que escolher é o motor. Tudo bem? Vez a terceira coisa que eu vou ter que escolher seria o opcional. Só que nesse nosso primeiro caso aqui, ele vai ser sem opcional. Tudo bem? Então, vou primeiro ver como é que fica a situação sem opcional. Bora ver como é que vai dar isso aqui? E, claro, lembrando que eu ainda tenho as cores. Como eu não sei quantas cores tem, eu vou falar que são C cores. Tudo bem? Modelos. Ele falou que tem 7. Então, 7 modelos vezes motor, que nós temos 2. Então, o nosso total de opções aqui vai ser 7 vezes 2 vezes C. Então, 7 vezes 2, 14 vezes C, C. Então, nós temos 14 C maneiras de montar sem nenhum opcional. Tudo bem? Ok? Segue. Bora fazer outro agora com um opcional, então. Modelo, motor e cor. Ou melhor, é, e cor. Vou deixar a cor por último, aqui eu vou botar o opcional. Então, eu tenho modelo. Aqui eu tenho motor. E aqui eu vou ter um opcional. E aqui no final eu vou ter a cor. Vou botar a cor aqui no final. Motor, modelo, quer dizer, não muda? São 7? Sim ou não? Então, nós temos 7. Motor não muda, são 2. Opcionais, escolhendo 1, eu tenho 3. Tudo bem? Eu quero que você perceba aqui que em todos esses casos eu estou escolhendo sempre elementos diferentes. um único modelo, um único motor e um único opcional. Então, nesse caso, eu não precisaria dividir por nada. Tudo bem? E a cor, eu não sei quantas são, eu vou chamar de C. Então, o que eu tenho? Se eu fizer 7 vezes 2, 7 vezes 2 vai dar 14. 14 vezes 3 a gente vai ter 42. 42, C. Tudo bem isso daí? Tudo beleza? Vezes o C, que dá as cores que eu não sei quantas são. Dois opcionais, como é que ficam? Agora eu quero que você tenha cuidado. Modelo, motor, opcional, são 2 e a cor. Então, eu tenho modelo, modelo, motor. Cor, opcional, opcional, e aqui eu tenho cor. Modelo não muda, 7, motor não muda, vezes 2. Opcional agora são 3 vezes 2. Cuidado que aqui eu preciso dividir. Por que você vai dividir, Cacabe? Aqui eu vou dividir por 2 fatorial. Esse rapaz aqui eu vou dividir por 2 fatorial. Por que eu vou dividir por 2 fatorial? Porque se eu tiver banco de couro e central multimídia, ou central multimídia e banco de couro é a mesma coisa. Fechado isso aí? Então, a cor continua C. Pronto. Quer dizer, então, que se eu simplificar esse rapaz com S, eu vou ter ainda 42 opções vezes C para formar com 2 opcionais. Então, eu tenho 42 vezes C de maneira de montar esse meu carro. Tudo bem? Eu já vou lhe mostrar o porquê que eu estou botando esse C. Tudo bem? Falta o quê? Falta com 3 opcionais agora. Então, de novo, vou fazer isso aqui. Vou pegar... Como nós temos a tecnologia aqui... Não, vou fazer devagar para você. Bora com calma. Um motor, modelo, motor, opcional, opcional, opcional e a cor. Então, eu tenho modelo, aqui eu tenho motor, aqui eu tenho opcional, aqui eu tenho opcional, opcional e aqui eu tenho a cor. A cor você já sabe que é C, eu não sei quantas opções são. Opa, estou na frente, né? Desculpa. O nosso modelo continua sendo 7, o nosso motor continua sendo 2, vezes opcional, agora que eu quero que tenha cuidado. Para a primeira opção eu tenho 3, depois 2, depois 1. Então, o que eu tenho em total de opcional aqui? Eu tenho 6 opções? Não, eu só tenho uma. Que é você botar os 3 opcionais. Então, por isso que esse cara aqui eu vou ter que dividir por 3 fatorial. Tudo bem isso daí, gente? Tudo beleza? Então, aqui, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse caso aqui, eu vou ter 14 opções, 14 vezes C opções de montar o meu carro. Ok, Cacébi, agora eu quero entender por que você está botando esse C. Quer dizer, então, que eu não sei a quantidade das cores, mas eu sei que a minha quantidade das cores, ela precisa multiplicar com o restante das minhas opções. Qualquer valor que eu tivesse, eu teria que multiplicar com as minhas opções. Faz sentido isso? Sim ou não? Então, como eu tenho aqui o total de opções, o que você vai fazer agora? Primeiro, você vai deixar o like ainda. Se você não deixou esse like ainda, olha essa explicação toda organizadinha aí para você, tudo bem? Depois de deixar o like, o que você vai fazer? A gente vai somar as opções. Por quê? Porque ou ele é sem nenhum opcional, ou ele é com um opcional, ou ele é com dois opcionais, ou ele é com três opcionais. Então, ou acontece um desses aí. Então, eu vou somar todo mundo. Fechado isso aí? Tudo beleza? Vamos somar. Então, eu vou somar mais, mais e mais. Vou somar todo mundo aqui. Quando eu somar todo mundo, o que você vai ter? Eu vou ter 14 com mais 14 aqui embaixo, né? 14 aqui, olha. 14C com mais 14C, eu vou ter 28C. Então, eu tenho 28C, mais o quê? Mais 42C com 42C. Eu vou ter 84C. Traduzindo isso aqui, então. Eu tenho, total de maneiras aqui até então, com a C, eu vou ter 112 opções vezes C. Tudo bem? E aí, o que quer dizer? Quer dizer que tudo isso daqui tem que ser igual a mil. Fechado isso aí, gente? Tudo beleza? Todas essas minhas opções, quando eu multiplicar de uma por uma aqui, eu vou ter que ser igual a mil. Se ficou um pouquinho confuso esse C, manda aqui nos comentários. Mas se você quiser fazer sem o C, também não tem problema. Por que eu posso fazer sem o C, Cacabe? Porque depois eu iria adicionar ele no final. Vou arredar para cá, porque eu estou na frente, não atrapalhar você. Tudo bem? Então, aqui eu estou vendo o total de opções sem nenhum opcional. Então, imagina que esse C seria 2. Então, eu teria 14 vezes 2. Aí, eu teria 42 vezes 2. Se o C fosse 2, tudo bem? Aí, depois eu teria que somar todo mundo. Só que eu não sei. Eu só sei o total. Eu só sei que esse 112C tem que dar o quê? Tem que dar mil. Então, quando eu passasse o 112 para o outro lado dividindo, o que você teria? Eu teria que achar quanto? 122? Não, 112. Quando eu fosse dividir mil por 112, pensa comigo aqui. Isso aqui, se desse 10, eu iria passar. Você concorda comigo? Pensa comigo. Quanto é que vai dar isso aqui? Mil dividido por 112. Mil dividido por 112, quanto é que você vai ter? Eu tenho que ter alguma coisa próxima de 9. Você concorda? Pensa comigo. Se fosse 112, 112 vezes 10, 112 vezes 10, quanto é que a gente teria? 112 vezes 10, eu teria 1.120. Tudo bem? Só que se eu tivesse, só que se eu tivesse vezes 9, aí eu iria subtrair 120 daqui, né? 1.120 menos 120, quanto é que daria? Daria menos 120, não, 112, perdão. Eu estou com 120 na cabeça, não sei porquê. 112, perdão. Então, isso daqui daria quanto? Daria 1.008. Então, se eu tivesse 1.008, ou melhor, se eu tivesse 112 vezes 9, o que você teria? Eu teria 1.008 opções. Então, como ele quer que eu honre esse compromisso aqui, eu tenho que ter pelo menos 1.000, mais de 1.000 configurações, o menor número que eu teria seria o 9. Faz sentido isso? Gabarito sem letra B. Cacepas, eu não entendi. Se fosse 8, não poderia ser 8? Porque se tu fizesse essa divisão aqui, esse valor por esse aqui, ele daria 8.9, alguma coisa assim. Mas se eu fizesse 112 vezes 8, ele já não vai dar 1.000, ele vai dar um valor abaixo de 1.000, porque eu teria que tirar 112 daqui, então ele ia dar um valor abaixo de 1.000, então eu não iria honrar com o meu compromisso, com a minha publicidade. Você entendeu isso daí, meus amores? Tudo beleza? Questão trabalhosíssima e muito bonita também. Fechado? Então, respostas seriam 9, cada um desse aqui seria, eu teria que pegar esse aqui e multiplicar esse 14 vezes 9, isso daqui vezes 9, esse daqui vezes 9 e esse daqui vezes 9. Quando eu somasse todo mundo, eu teria 1.800 opções e aí eu honraria com o meu compromisso que teria que ter pelo menos mais de 1.000 configurações diferentes de carro. Fechado? Gabarito sem letra B, não esquece de se inscrever se você chegou até aqui. Muito obrigado, te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.